Melhore a sua escuta ativa. Quanto mais você ouvir, mais credibilidade você vai ter. As pessoas gostam de falar, mas nem todo mundo gosta de ouvir. Se você escutar atentamente o que a pessoa está falando, se você participar daquilo que ela está te contando, certamente você vai ganhar credibilidade com ela. Escute ativamente. É bem diferente de apenas escutar. Escute, não ouça. Escutar é quando você escuta e participa. Você capta aquela mensagem. Ouvir é simplesmente quando você ouve um som, aquele som despercebido. Então, aumente a sua escuta. Faça dela uma escuta ativa. Ganhe credibilidade. Assim.